E aí, amigos! Então, o vídeo de hoje vai ser sobre pelos. Eu sei que eu já gravei um vídeo sobre pelos, mas faz tempo, tá? A tenda era bebê e agora ela tá com três aninhos e tá bem mais encorpada, né? Como vocês já viram aí nos vídeos anteriores. Então é isso, vamos testar a Fulmination. Será que é boa mesmo? Solta a vinheta! Essa é a Fulmination, tá, gente? Aqui, ó. Não sei se tá focando, tá, meninas? Essa daqui é pra pelos curtos. Eu pesquisei assim, tipo, Fulmination para Husky, né? Porque tem pelos médios, curtos e longos. Essa daqui é pelos curtos, eu acho. É da Grande, tá? O pente dela é grande, porque tem menor também. Ela vem com essa proteção. Eu já usei já, eu gostei, mas eu vou mostrar aí pra vocês... Vou mostrar aí pra vocês a gente usando essa, tá? Ela é muito famosa, então vamos fazer um tutorial, um vídeo de... testando, né? Essa bebê aqui. Vamos lá. Então, gente, interrompendo aí rapidinho. Tava editando o vídeo e esqueci de falar que a Fulmination, ela é recomendada pra usar no Husky só durante a troca de pelos. Por quê? É... dizem que ela tira bastante pelo, tanto os mortos quanto os bons. Então, geralmente eu só uso quando a Atena tá em troca de pelo, porque tá caindo muito, 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 muito pelo mesmo. E... aí eu uso ela. Além disso, eu não uso, tá? Eu não uso no dia a dia, ela não é recomendada pra uso no dia a dia. Dizem que são pra todas as raças isso, não é só pra Husky siberiano, tá? Então, eu queria deixar claro que eu não uso a Fulmination no dia a dia, beleza? Eu só uso na troca, porque eu preciso de uma rasqueadeira mais... Uma rasqueadeira mais, sei lá, profissional mesmo, pra controlar mais os pelos na troca de pelo. Continuando com o vídeo. Como vocês podem ver aqui na cama, que a Atena subiu hoje, tá cheio de pelo. Tá vendo? E aqui é a Fulmination. O tamanho dela é bom. Vamos toda aqui, ó. Tá vendo? Gente, vamos lá. Aqui é o... Aqui a Atena tá com muita fome, eu não dei comida a ela ainda, porque... Vou aproveitar essa fome dela pra poder rasquear ela tranquilamente, levando o fígado como petisco cozido. Bora lá, Atena. Vamos começar. Making of. Tem que agora... E agora, hein? Era bom uma pessoa pra segurar e tudo, não é um petisco, né? É, porque senão não vai prestar, não. Vamos, amor. Como é esse que eu sei que eu tô fazendo? Vou pegar o banquinho, acho melhor pegar, né? Pera aí, amor. Não faz agora. Vovô, não vai prestar, não. Gente, estamos procurando aqui um lugar, né? Hein? É, pra poder rasquear, porque senão vai voar pelo pra casa de vovô, hein? No quintal dela ali... É melhor ali no quintal dela. Só uma rasqueada que eu dei, ó. É o quintal dela, vamos. Vamos, gente. Ah, sentou. E aí, vai fazer o quê? Tá ali, lá em casa mesmo, não. Tá molhado, não. É que não choveu. Bora. Mudança de planos, né? Mudança de planos. Por quê, Karim? Porque senão é toapelo, né? Estamos do amor, eu não sabia. Aqui, irmão, aqui não vou lá, não, ó. Né? Então, aqui é melhor. Olha, você tem a espiral que fica jogando por aí. Aqui na garagem, pronto. Ê, Atena! Vamos lá, né? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto